A CIDADE NO BRASIL 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 JULIETA A CIDADE NO BRASIL Olha só, gente A gente tem uma poesia aqui pra falar, Juma Vamos fazer disso um ar nosso ar Vamos! Vamos chegar perto É sobre isso Então, a gente teve chuva pra refrescar os nossos pensamentos e os nossos corações porque eles estavam muito quentes Então, agora a gente está mais fresco pra poder receber essa chuva de bolhas e essa chuva de amor que está vindo pra cima da gente porque a gente está precisando de muito amor É o que a gente precisa pra esse mundo Uhuuuh! Então, uma amiga minha, a Lena Martins Ela fez uma poesia sobre o que é rai E essa poesia dela era no momento que ela estava muito oprimida como mulher Eu vou sentar no meio e me esperar aqui Eu vou ajudar! E é assim, eu vou falar e aí vocês todas repetem Vamos lá? Vamos! Vamos! Quero firmar os meus pés Quero firmar os meus pés Quero firmar os meus pés Neste chão Neste chão Sem sentir culpa Sem sentir culpa Sem sentir culpa E nem pedir desculpas E nem pedir desculpas Por estar bem Por estar bem Sem medo de ser feliz 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 A roda foi aberta se quiser falar aqui Eu vou falar aqui Uhuuuh! A gente tem o direito de ir, de vir e o corpo é nosso Julieta foi morta Covardemente E hoje Eu quero ler pra vocês A carta de Sofia Laroja Irmã de Julieta Há alguns dias Recebemos a pior notícia Aquela que ninguém deveria ouvir A imprensa sensacionalista Fez o seu trabalho Mostrando-nos informações E detalhes horríveis Que fizeram muitos terem medo Mas Julieta Sempre rejeitou O medo Ela era uma ariana Poderosa Nunca teve medo Pelo contrário Rebelava-se com o poder De uma tempestade Hoje Devemos contar essa parte De sua história Que não é de forma alguma Mais importante Nem a que queremos Que seja lembrada Mas sua trágica morte É uma história De proeza Inimaginável Julieta se imortalizou E essa É a expectativa De qualquer artista E dói Dói, claro A todos nós Porque sentimos Que tínhamos muito A aprender com ela Tantos planos interrompidos Pela realidade Injusta Mas Julia Era assim Ela vivia o presente Buscando sempre A expressão mais elevada Da sua alma Sua bondade E disposição Para servir Sempre foram sua forma De se relacionar Julieta não acreditava Em impossíveis Como acreditar neles Se ela percorreu Milhares de quilômetros Com a força De suas pernas Num dia sombrio Em seu caminho Ela encontrou Cinco grandes razões Para se martirizar Cinco crianças Crianças pobres Os assassinos dela Foram os monstruosos pais Dessas criaturas Com o último dinheiro Que tinha Ela comprou leite Para essas crianças E decidiu ir para a casa Dessa família Pobre e miserável Possivelmente Pelo que as pessoas contam Ela percebeu o abuso Contra elas Não era a primeira vez Que Julieta se comovia Diante do sofrimento infantil E se disponibilizava Para lhes levar Ao menos um pouco De alegria e amor E foi naquela casa Que aconteceu tudo O que não conseguimos Mencionar O homem Bêbado Quis abusar de Júlia Ela se defendeu Com todas as suas forças Mas a mulher A mulher dele Foi quem conseguiu deter Nossa Julieta A garroa Cansada E muito Machucada Eles a enterraram Com sua bike Com seus sonhos E com nossos corações Hoje Ambos estão E estarão presos Pelo resto De suas vidas E eu espero que sim As crianças estão agora Em um abrigo Com um futuro Com outra oportunidade Obrigada Obrigada Júlia Por sua dedicação Por nessa cena Final Você ter salvo Cinco crianças De tantas misérias E com isso Gerar um movimento Que não se apagará Porque aqueles que morrem Pela vida Não podem ser chamados De mortos E você Irmã Foi isso Luz Amor E sorrisos Que sempre Ressoarão Em todos nós Que tivemos a sorte De conhecê-la E em todos Que ouvirem E conhecerem Sua história Sofia Laroja Fernandes E suas irmãs de alma E caminhos Julieta Julieta presente Aplausos 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 Presidente, Presidente, Presidente. Presidente, Presidente, Presidente... Nós somos da Rede Magdalena Internacional de Teatro das Oprimidas. É uma rede formada por grupos feministas de muitos países da América Latina e da Europa e da África. E por toda a América Latina, a gente está espalhando os nossos gritos de protesto, os nossos atos. E a gente fez uma carta e está fazendo vídeos e algumas representantes aqui da nossa rede vão ler a carta que a gente está difundindo. É bem curtinho, a gente fez uma carta grande na nossa página internacional e a gente também está fazendo nas redes. Então é assim, não estamos todas, nos falta Julieta. Gostaríamos de poder ser palhaças, ciclistas, viajantes ou o que quer que queiramos ser. Mas acontece que estamos aqui mais uma vez para denunciar a perda de uma companheira assassinada por consequência de uma cultura patriarcal que promove a misoginia, violência e incentiva o estupro. Sendo o feminicídio o expoente máximo da violência, parte do sistema que toma conta dos nossos corpos, tira nossos sonhos, silencia os nossos desejos e aniquila as nossas vidas. Nos enchemos de raiva e indignação e transformamos diariamente esses sentimentos em luta para que os desejos coletivos de mudança possam se tornar realidade. Em cada espaço de atuação colocamos nossos corpos para combater os padrões culturais, patriarcais, discriminatórios, racistas e colonizadores que mataram Julieta. Entendemos que a violência machista não é um problema das mulheres e pessoas dissidentes, é um problema da sociedade como um todo. E que a transformação da cultura patriarcal é necessária para vivermos em um mundo justo onde todas as pessoas possam se desenvolver em liberdade. O fazer junto a outras e outros é o que torna possível uma mudança profundamente feminista. Por isso nos juntamos para nos abraçar, agir e gritar que isso não é pessoal, que o feminicídio de Julieta é de todos e todas. Com a necessidade sangrando de urgência, exigimos justiça para Julieta, liberdade para se colocar, se deslocar a qualquer lugar e a qualquer hora, a ações concretas para acabar com a violência machista por parte das lideranças políticas com poder de decisão. Basta de discurso vazio, algo precisa ser feito, pois estamos matando todos os dias. Julieta presente, Julieta presente, Julieta presente, Julieta presente. Em nome da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas, obrigada. Para quem não sabe, Julieta veio para o Rio de Janeiro para conhecer o Teatro das Oprimidas, Augusto João. E isso é uma força importante, porque ela também não era só palhaça artista, ela era uma ativista, uma feminista. E eu acho que isso marca também a vida dela, é importante se dizer isso aqui. É uma música da Zélia Duncan com o Juliano Holanda. Na próxima, vou na montanha-russa e te escuta, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, Julieta. Mais uma vez. Na próxima, vou na montanha-russa e te escuta, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, vou gritar seu nome, Julieta. Na próxima, vou na montanha-russa e te escuta, Julieta. Foi a gritar seu nome, foi a gritar seu nome, foi a gritar seu nome, Julieta. 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 Boa noite. Eu sou a Glauci, fui professora de Julieta, de palhaça, fui amiga de Julieta, porque era muito fácil querer ser amiga de Julieta. Vou ler um texto aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês um pouco dos meus sentimentos. Julieta. Julieta apresentava em praças, ruas, metrô, no trem, um lugar muito famoso onde ganhamos a vida por muito tempo, a supervia. Julieta fez morada no Rio por quase quatro anos, então muita, muita, muita gente viu Miss Jujuba. E muita gente amou Julieta e foi muito amado por ela, porque Julieta era feita de emoções e delicadeza. Eu lembro do momento exato quando Julieta me contou que ia viajar de bicicleta pelo Brasil, no trajeto Brasil-Venezuelo, Rio-Venezuelo. Eu paralisei olhando para cima, porque ela era alta, dividida entre o medo e o encanto. Dividida entre a noção do perigo que tenho e a coragem de uma retirante viajante sozinha que também sou, mas paralisei. Julieta, ela me olhava com uma firmeza, aterrada, consciente, como boa palhaça presente no agora. Não tinha medo nela, muito menos inocência ou ilusão. Tinha apenas uma coragem imensa. Uma coragem que tornava todos os medos apenas mais um quilômetro a ser percorrido. Uma firmeza decisiva que poucas vezes eu vi na vida. Ela não tinha dúvidas, só certeza. Alguém disse na internet que Julieta pensava que todos eram bonzinhos como ela. E eu peço licença para discordar porque eu não acho isso. Eu acho que Julieta sabia muito bem do mundo que percorria com os pés. Ela conhecia. Julieta escutava o mundo sem interromper. Tinha os olhos grandes e atentos a todos os detalhes. Ela já tinha viajado de bicicleta antes. Ela conhecia os riscos. Ela nunca foi e nem nunca será uma inocente diante da realidade de uma mulher que viaja sozinha. Mas Julieta era grandona. Tinha uma coragem gigante. E jamais se deixou paralisar por isso como eu me paralisei na frente dela. Julieta sabia que alguém, uma de nós mulheres, precisava abrir esse caminho. E lá se foi ela, de peito aberto e chinelos nos pés, agraciar o Brasil oprimido com sua palhaçaria e presença até chegar em sua terra, na Venezuela. Executou um projeto de levar arte e cultura para o Brasil profundo. Lá onde eu e você nunca fomos e onde muitos de nós, artistas sudestinos, jamais iremos. Julieta conheceu as veias abertas dos interiores do Brasil. E entrou na casa de pessoas que nunca sequer viram uma palhaça na vida. Em lugares onde a arte jamais pisou. E talvez não pisará novamente. Julieta fez pelo povo do Brasil aquilo que é direito constitucional. Levou arte e cultura para a população. democratizou, de fato, o acesso à arte sem nem escrever isso num edital. Apenas circulando com seu pedal. Peço licença para, em meio a essa celebração da vida de Julie, provocar essa reflexão que é o que, de melhor uma palhaça, pode fazer com suas tristezas e revoltas. Se a cultura é um direito constitucional, isso deveria ser garantido a toda a população, mas não é. E o artista de rua se enche do seu ofício e do poder transformador que tem na sua palhaçaria, no seu malabares, no seu município, no seu gato no saco, no seu violão, no seu repente. Vai até onde o povo está. Na praça, no ônibus, no trem, na rua. E você? Aprecia o artista de rua? Ou passa reto? Ou nem vê? Será que você já passou por Julieta em algum lugar desses? O artista de rua ainda é muito marginalizado num Brasil que aprendeu a adorar os deuses da televisão, enquanto artistas populares dão sua vida para ir nos confins do país, correm risco em praça pública para fazer rir o trabalhador brasileiro na hora do almoço. Justo seria se Julieta Hernandes tivesse subsídio financeiro na execução do seu incrível e espetaculoso projeto cultural. E ela não tinha, porque o suporte ao artista de rua no Brasil é zero. Aplausos Esse crime também é sobre extrato social. É principalmente sobre isso. Se Julieta tivesse escolha de estar segura em sua jornada, talvez isso não tivesse acontecido. Julieta teria sim comprado leite para cinco crianças, sem dúvida. Mas teria ido dormir em outro lugar onde seu corpo de mulher não ficasse tão vulnerável a outros corpos miseráveis, oprimidos, sem nada a perder ao ganhar com um crime bárbaro. Quem matou ela já estava morto há muito tempo. E o que mais me indigna é que Julieta deu em vida motivos suficientes para ser nacionalmente conhecida e até mundialmente reconhecida. Seus feitos de artista e mulher estão enfim circulando por aí. O país enfim conheceu Julieta Hernandes. E eu me pergunto, enquanto mulher e artista, por que nossos conquistas não despertam tanto interesse? Por que o sucesso de nossas escolhas não despertam reconhecimento? Por que nossos esforços não são devidamente recompensados? Por que nossa potência de transformação da sociedade não tem alcance e engajamento? Por que uma mulher venezuelana, cicloviajante do Brasil, atriz, bonequeira, alquimista de ervas, médica veterinária, feminista, musicista, uma artista do teatro do primido, politizada, inteligente, por que essa mulher não teve seu feito reconhecido em vida? Será mesmo que é a nossa tragédia que interessa mais? Por isso peço aqui, peço encarecidamente para que todas as vezes que falarem de Julieta falem da mulher que ela foi em vida, depois de falar como ela foi em morte. Para que sua morte trágica e cruel, que me faz duvidar da existência de Deus e ao mesmo tempo me faz rezar para que Deus exista e tenha elevado sua alma antes de tanta violência com seu corpo magro esse assassinato, esse feminicídio que matou um pouco de todas nós para que essa morte não apague ou seja maior que a história honrosa e generosa de sua vida para que uma vida de doação ao povo, a liberdade, não tenha sua memória soterrada com entulhos. Me recuso a enterrar sua história assim, porque é assim que eles querem que a história de uma mulher livre acabe. É assim que eles apagam a história de uma mulher livre, lhe dando um fim trágico que rende sensacionalismo. Mas a arte de Julieta é sempre viva e minha jujuba é eterna. Então, quando falar de Julieta, lavernessuelana, diga que ela era alta, muito alta, alta mesmo. Diga que ela era perficaz, inteligente, muito amiga, muito amiga, muito engraçada, amorosa, simples, que tinha uma escutativa e generosa, que era um amor puro com as crianças e que certamente por elas foi parar naquela casa onde prendeu sua rede para dormir. Diga que Julieta foi artista solo com mais grupos e duplas que já se viu nessa terra. E que tem muitos amigos em muita parte do Brasil. Que Julieta foi uma mulher estrangeira, que viajava de bicicleta, fazendo arte para os oprimidos de um Brasil profundo. Conte que ela foi do Rio de Janeiro até o Amazonas. Ou melhor, do Rio de Janeiro até Presidente Figueiredo, pedalando, carregando ainda uma palhaça na garupa e um violão. Diga que ela era corajosa, muito corajosa, e que abriu caminho para muitas mulheres. E que a próxima vez que uma mulher viajar de bicicleta do Rio até a Venezuela, ela vai mais longe do que Presidente Figueiredo. Porque Julieta já passou por todos os lugares e abriu os caminhos. Julieta conquistou todo esse povo pra gente. Vamos lá, galera. Coloquem isso nas suas rodas. Diga que ela foi mulher, artista, feminista, uma deusa da arte pública, que foi movida pela filosofia do teatro do oprimido de Augusto Boal e que honrou, honrou sua missão até o último dia da sua vida. E Julieta, como um dia te batizei com uma bela tortada na tua cara grande, minha amada aluna Miss Jujuba, minha querida amiga Julieta, pra nunca esquecer que tua memória viva nos preencheu e inspirou amor, sabedoria e coragem. Obrigada por nos ter dado a honra de tua presença de viajante. Faça boa viagem. Julieta sempre viva. Julieta sempre viva. Aplausos Aplausos É difícil. Eu sou Marta Moura, sou do Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio, Transfeminicídio e da Articulações Mulheres Brasileiras, que tem uma palhaça que se chama Damiana, que fica bem quietinha. E eu quero perguntar para a gente refletir quantas Julietas vão precisar ir embora para a gente se mover. A questão do feminicídio, da violência contra a mulher é geral, são em todos os lugares. A gente não pode ouvir perguntas ou comentários como, ah, mas também uma mulher viajando de bicicleta sozinha. Não é essa a pergunta. Por que não somos livres? Por que a alegria, a ousadia de Julieta incomoda tanto? Por que as mulheres não podem ser donas de si, dos seus sonhos, dos seus desejos? Julieta! Presente! Julieta! Presente! Julieta! Presente! Para você, Julieta! A Julieta vai pedalando, pedalando Julieta. A Julieta vai, a Julieta pode ir onde quiser Pois Julieta é palhaça e é mulher A Julieta vai pedalando, pedalando Julieta vai A Julieta pode ir onde quiser Pois Julieta é palhaça e é mulher A Julieta vai pedalando, pedalando Julieta vai A Julieta pode ir onde quiser Pois Julieta é palhaça e é mulher Para sempre, Julieta, para sempre E Jujuba, para sempre 父親, Len comigo e iPad A伊達 Gaúl pelo один E곡 E aí Eu tenho várias coisas do Senhor Jesus Eu tenho outra coisa aается do Senhor Jesus Eu tenho várias coisas do Senhor Jesus Eu tenho alguém mesmo, eu tenho um Eu tenho uma coisa aarse que clara Eu tenho uma coisa de 아이� роб awesome E eu tenho, eu tenho essa coisa que ficou Eu tenho certeza E você tem essa coisa de verdade Obrigado.